Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Música Música Nobody wanna see us together But it don't matter, no Cause I got you, man Nobody wanna see us together But it don't matter, no Cause we gon' fight Oh yes, we gon' fight Believe we gon' fight Fight for our right to love, yeah Nobody wanna see us together But it don't matter, no Cause I got you Música 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 Não paro de pensar em você Quero encontrar amor Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti